Música Preparei pra você um presente de amor Uma frase bonita, um coração e uma flor Você é a peça que meu quebra-cabeça faltava Foi muito mais do que eu imaginava Eu sei que você merece bem mais Tipo o céu inteiro e o cheiro das flores que o vento traz Talvez eu não seja capaz De mostrar o amor que eu tenho aqui Metade de mim que você outra espera Pra hoje atar a luz de perna Preparei pra você um presente de amor Uma frase bonita, um coração e uma flor Você é a peça que meu quebra-cabeça faltava Foi muito mais do que eu imaginava Eu sei que você merece bem mais Tipo o céu inteiro e o cheiro das flores que o vento traz Talvez eu não seja capaz Talvez eu não seja capaz De mostrar o amor que eu tenho aqui Metade de mim que eu tenho aqui Metade de mim que você outra espera O seu outro é esperto Pra hoje atar a luz de perna Metade de mim que eu tenho aqui Metade de mim que eu tenho aqui Metade de mim que eu tenho aqui Eu sei que eu tenho aqui Obrigado.